Música O Instituto Biopesca que monitora as praias da Bacia de Santos acompanhou de perto todo o processo. Todas as informações sobre o animal foram coletadas. A adulta pesa em média 300 quilos e seu casco mede quase um metro e meio. Segundo a veterinária do Instituto, Vanessa Ribeiro, é um fato muito raro, já que esse animal dificilmente escolhe as praias do sudeste para desovar. A tartaruga vinha sendo acompanhada há semanas. Ela estava à procura de um local sossegado para botar seus ovos que podem passar de 100. Agora a equipe aguarda os técnicos do Projeto Tamar para saber se os ovos serão transferidos, já que levariam pelo menos 50 dias para eclodir. A tartaruga, que recebeu uma anilha para ser monitorada, demorou três horas para botar seus ovos e depois voltou para o mar. Um momento de muita emoção. O local foi isolado e está sendo monitorado com a ajuda da Guarda Municipal. Música